Eu sou a Eluize, a gente com sono, pegando a estrada, deixando a praia no aeroporto, tudo doente, com sono, é o caminho na ida, é o caminho na volta, acaba a gasolina e acaba a guixada franquíssima. Detalhe, uma família lá atrás, tem uma família lá atrás, tem dois carros, tem um brasilico, uma família de vermelho. Você sabia que eles estavam indo com galórias? Meu Deus, que medo, agora eles me dão com uma cara dica, e eu não vi o carro lá atrás. E eu corro, então o Brandon está saindo. Passa de 5 em Porto, 8CBRF, já tirou, já tirou.